Música Seu gente, um braço só dá pra lembrar Que um momento de um dia perdeu Saia de dançar e é bom Procada de um vencer Que é feliz, sem saber Pois é só foi Por isso é que eu tive que ir a sonhar Não existe desejar Saudade intensa e é bom Eu tive isso Eu vivo na sua fé E quem me quer afrontar Me assiste a me chorar Saia de dançar e é bom E a cara me deixa o óleo Mas se eu for dizer que eu fiz Já chorar Saia de dançar e é bom Saia de dançar e é bom Saia de dançar e é bom Não lembrar De amor que a gente um dia perdeu Saia de dançar e é bom Procada de um vencer Que é feliz, sem saber Pois não sofreu Salvei no sônia de dançar e é bom A carne de dançar e é bom E a cara me deixa o óleo Saia de dançar e é bom Eu tive isso Eu vivo na sua fé E quem me quer afrontar Nos traços, no chão, no chão, na saudade Se nós morrer, não me amarrar, não me adoram Mas tem que morrer, não sei se não crer, já chorar Saudade, meu rei, bebeu pra saudar Saudade, meu rei, bebeu pra saudar Rádio a senhora